Relaxa, pelo menos o Chevy Solou o cara, era esse que precisava Solou, foi isso ainda E agora, pelo menos a gente não vai pegar mais O Goku, rapaz, infelizmente Não veremos essa coisa linda Que seria o Chevy Brown Contra o Goku no mid Infelizmente, mano Como é que a gente vê as chaves agora? Eu vou falar a verdade, se eu tivesse ido a descer Eu carregava esse jogo Desculpa, cara Você pode ir a D na próxima Você está na chave de repescagem, rapaz Essa é a primeira vez que eu entro nessa chave De repescagem E olha que o pai já jogou vários Clash Essa é a primeira Perdeu o que? No speak A gente chegou a botar Sei lá 8x1 nos caras, 8x2 O jogo estava lindo, rapaz Deixa eu ver esses caras que a gente vai jogar Contra esses caras aí Caralho, tá todo mundo na main hole Na real Tem um Monovlad, tá? Importante tirar Nossa Tem que tirar o Vlad O Monovlad e o Monoblitz Mas o Blitz não precisa deixar não Que vai ser contra a gente, Bot Pode deixar Não precisa banir nada, Bot Bane só os outros aí Que vocês quiserem O Vlad é bom Porque vai ser contra o Chevy de Zed Não quero imitar de novo não, velho Que aí é onde, Chevy? Cara, não é sério Vocês cortam? Pode já ver Tá só O Baianinho tá fugindo de mim Mas tu não vai fugir não Tô fugindo de porra nenhuma Pode pegar a D Agora os caras são ruins Pera, outro jogo já é agora? É, quando eles terminaram o game ali Ah, vai ser uns 5 mil, né? Vou pegar água Eu vou pegar água aqui também Já volto Caralho, velho Vai pensando, James Brown Do que que você vai jogar Ih! Ô, Baianinho Se a gente tá jogando midi Na moral Eu tinha ganho esse jogo Menos Menos Ficou muitas vezes um hit Pra matar o cara, tá ligado? E faltava energia Eu acho que eu fiz a vida errada Também, velho A mecânica com a energia Não tava em dia? Não tava, não tava O pior que foi close mesmo Os caras saiam meados várias vezes Se você tivesse que pegar essas kills Coloca na minha conta Coloca na minha conta Não, acontece Essa daí foi culpa nossa, porra Culpa de todo mundo Acontece Agora o próximo Se a gente perder esse jogo agora Aí vai ser na tua conta Beleza Eu vou chamar a resposta Eu sou o que tu Eu vou chamar a resposta